Tchau mulher, tô indo pra vaquejar Tem meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha a vaquejada e não você Só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de beber Mas sem minha vida ligada, prefiro logo morrer Desde pequeno que eu venho, morrendo foi no sertão Pra depois que vira moço, mulher me bota pressão Não toco mais no assunto, essa vida não deixo não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada Tem meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha a vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada Tem meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha a vaquejada e não você E só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me peça pra deixar a vaquejada Por você eu fiz demais, deixei até de beber Mas sem minha vida ligada, prefiro logo morrer Desde pequeno que eu venho, correndo foi no sertão Pra depois que vira moço, mulher me bota pressão Não toco mais no assunto, essa vida não deixo não Você é meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada Tem meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha a vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada Tem meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolha a vaquejada e não você Chegou o fazendeiro Chegou o fazendeiro Ele gosta da balada do vaqueiro Chegou o fazendeiro Chegou o fazendeiro Ele gosta da balada do vaqueiro Chegou de range, ligou o paredão Botando as novinha pra descer até o chão Quando ele chega, a mulherada pira Tô já dizendo Ai, ai, eu quero mais É cerveja, é whisky, é churrasco Assando a mulherada pira E todas uma praia Chegou o fazendeiro Chegou o fazendeiro Ele gosta da balada do vaqueiro Chegou o fazendeiro Chegou o fazendeiro Ele gosta da balada do vaqueiro É desse jeito Chegou o fazendeiro Ele gosta da balada do vaqueiro Sim, vamos lá Um dia tá de range, outro dia de amaroc Outro dia chega de avião Um dia tá de range, outro dia de amaroc Outro dia chega de avião Sua fazenda é muito chique As minas pira As minas pira Sua fazenda é muito chique Tem boi no lé Passando na bra Chegou o fazendeiro Chegou o fazendeiro Ele gosta da balada do vaqueiro Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Já tô montado em meu cavalo Desmaçado A hora Cê vaqueira é moda Cê vaqueira é moda Cê lá de couro importado Dos pés a esfora Cê vaqueira é moda Cê vaqueira é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado No país inteiro O prebó já me invita Quer ser vaqueiro também Na farra do vaqueiro Já sei igual não tem Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Já tô montado em meu cavalo Desmaçado A hora Cê vaqueira é moda Cê vaqueira é moda Cê lá de couro importado Dos pés a esfora Cê vaqueira é moda Cê vaqueira é moda A mulherada gosta da pegada do vaqueiro Já foi confirmado No país inteiro O prebó já me invita Quer ser vaqueiro também Na farra do vaqueiro Já sei igual não tem Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina Pro pagode do vaqueiro Vem pro desmantelo Vem pro desmantelo Vem pra cá menina, pro pagode do vaqueiro O uísque, rego e muita cerveja gelada A festa começou e vai até de madrugada O paredão tocando, animando a mulherada No final da parra eu levo um chave Eu vou pra vaquejada no meu cavalo alazão Com meu jibom de couro, chapéu, bote, cinturão Eu vou pra vaquejada no meu cavalo alazão Com meu jibom de couro, chapéu, bote, cinturão Não sou vaqueiro fraco, gosto de ostentação Derrubo, põe na faixa, sou vaqueiro campeão Sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada e mulher O meu som topado E a moçada é só filé O uísque, rego e bui, muita cerveja gelada A festa começou e vai até de madrugada O paredão tocando, animando a mulherada No final da parra eu levo pra casa O uísque, rego e bui, muita cerveja gelada A festa começou e vai até de madrugada O paredão tocando, animando a mulherada Eu vou pra vaquejada no meu cavalo alazão Com meu jibom de couro, chapéu, bote, cinturão Eu vou pra vaquejada no meu cavalo alazão Com meu jibom de couro, chapéu, bote, cinturão Não sou vaqueiro fraco, gosto de ostentação Derrubo, põe na faixa, sou vaqueiro campeão Sou vaqueiro apaixonado Por vaquejada e mulher O meu som topado E a moçada é só filé O uísque, rego e bui, muita cerveja gelada A festa começou e vai até de madrugada O paredão tocando, animando a mulherada No final da parra eu levo pra casa O uísque, rego e bui, muita cerveja gelada A festa começou e vai até de madrugada O paredão tocando, animando a mulherada No final da parra eu levo pra casa O uísque, rego e bui, muita cerveja gelada O uísque, rego e bui, muita cerveja gelada Chegou o fim de semana, aumento de manteio A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto e solar, um frego, barro, uísque e gelo Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto e solar, um frego, barro, uísque e gelo Fiz uma boate no meu caminhão É só condição, é só condição Depois de golgado na competição Eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As minas tão tomando banho de cerveja Barrar no caminhão É só desmantê-lo, tem ruvi santa Tanto na balada do vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija As minas tão tomando banho de cerveja Barrar no caminhão É só desmantê-lo, tem ruvi santa Tanto na balada do vaqueiro Chegou o fim de semana, aumento de mantelo A galera tá descendo pro caminhão do vaqueiro Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto e solar, um frego, barro, uísque e gelo Meu caminhão é top, tem banheiro e tem chuveiro Tem cama, teto e solar, um frego, barro, uísque e gelo Fiz uma boate no meu caminhão É só gozão, é só gozão Depois de todo lugar, na competição Eu vou curtir a noite dentro do meu caminhão É muito pega-pega, é muito beija-beija As minas tão tomando banho de cerveja Barrar no caminhão É só desmantê-lo, tem ruvi santa Tanto na balada do vaqueiro É muito pega-pega, é muito beija-beija As minas tão tomando banho de cerveja Barrar no caminhão É só desmantê-lo, tem ruvi santa Tanto na balada do vaqueiro É só desmantê-lo, tem ruvi santa É só desmantê-lo, tem ruvi santa Mas os peda-cântê-lo, tem ruvi santa É só desmantê-lo, tem ruvi santa É só desmantê-lo, tem ruvi santa Que eu morro, tem ruvi santa Segura Segura Ao vivo Ei, na farra do vaqueiro é assim Ei, na farra do vaqueiro é assim Tudo é muito top, tudo vamos... Final de semana, ninguém fica à toa Vai rolar o som, bebê de molho é boa Na farra do vaqueiro, ninguém fica parado Tem até de dia, animando a moçada Churrasco de primeira, uísque-bossado E a filha do fazendeiro, também cai nessa bala Ei, na farra do vaqueiro é assim Ei, na farra do vaqueiro é assim Tudo é muito top, tudo vamos... Ei, na farra do vaqueiro é assim Ei, na farra do vaqueiro é assim Tudo é muito top, tudo vamos... Final de semana, ninguém fica à toa Vai rolar o som, bebê de molho é boa Na farra do vaqueiro, ninguém fica parado Tem até de dia, animando a moçada Churrasco de primeira, uísque-bossado E a filha do fazendeiro, também cai nessa bala Ei, na farra do vaqueiro é assim Ei, na farra do vaqueiro é assim Tudo é muito top, tudo vamos... Ei, na farra do vaqueiro é assim Ei, na farra do vaqueiro é assim Tudo é muito top, tudo vamos... E a mulherada vai curtir, simbora É rubição, vaqueiro de mantelado Chegando pra ficar, simbora, papai Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Começou a vaquejar de uma disputa Se radegado, cavalo, vaqueiro, vaqueiro, cavalicado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o gol e conquistar meu coração Começou a vaquejar de uma disputa Se radegado, cavalo, vaqueiro, vaqueiro, cavalicado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o gol e conquistar meu coração Eu sou a tangente do gado, sou a tangente do gado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Eu sou a tangente do gado, sou a tangente do gado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o vaqueiro desmatelado Só tá tangente do gado, só tá tangente do gado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Começou a vaqueirinha de uma disputa A cirrada é gado, cavalo, vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o gol e conquistar meu coração Começou a vaqueirinha de uma disputa A cirrada é gado, cavalo, vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Também a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba o gol e conquistar meu coração Eu sou a tangente do gado, eu sou a tangente do gado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Eu sou a tangente do gado, eu sou a tangente do gado Levanta as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou o baqueiro desmatelado Eu sou a tangente do gado, eu sou a tangente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta a gente do gado, solta a gente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Solta a gente do gado, solta a gente do gado Levando as vaqueirinhas pra fazer amor no carro Tô bebendo, tô indo pra vaquejar, eu vou pegar meu caminhão Vou encher de mulherada Tô bebendo, tô indo pra vaquejar, eu vou pegar meu caminhão Vou encher de mulherada Eu quero ver as gatinhas em ver, vou pegar meu caminhão Vou botar pra moer, vou encher de mulher, vou botar pra ferver Vou levar meu paredão, eu quero ver o chão tremer Tô bebendo, tô indo pra vaquejar, eu vou pegar meu caminhão Vou encher de mulherada Comigo é assim, eu boto pra moer Tô nem aí, deixa o dia amanhecer Tô bebendo, tô indo pra vaquejar, eu vou pegar meu caminhão Vou encher de mulherada Tô bebendo, tô indo pra vaquejar, eu vou pegar meu caminhão Vou encher de mulherada Tô bebendo, tô indo pra vaquejar, eu vou pegar meu caminhão Vou encher de mulherada Tô bebendo, tô indo pra vaquejada Vou pegar meu caminhão, vou encher de mulherada Eu quero ver as gatinhas gemer Vou pegar meu caminhão, vou botar pra moer Vou encher de mulher, vou botar pra beber Vou levar meu paletão, eu quero ver o chão tremer Eu tô bebendo, tô indo pra vaquejada Vou pegar meu caminhão, vou encher de mulherada Comigo é assim, eu boto pra morrer Tô nem aí, deixa o dia amanhecer Eu tô bebendo, tô indo pra vaquejada Vou pegar meu caminhão, vou encher de mulherada Tô bebendo, tô indo pra vaquejada Vou pegar meu caminhão, vou encher de mulherada É desse jeito, simbora! Eita, a moda agora é fazer amor no mato A crise acertou, acaba sem dinheiro, é complicado, simbora! Eu vendi o meu carro, motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Aí elas me adoram, já estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro brincando Eu estar no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor e dar uma caprichada Encontrei uma moitinha, mulher tu vai entrando Que eu vou observar se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem cama, pode, cuidado com formidão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma lourinha com a cara de safada Eu disse vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro brincando Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Vamos, vamos lá pro motel calango Se a moita se balançar, tem gente dentro do chão Festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor e dar uma caprichada Encontrei uma modinha, mulher tu vai entrando Que eu vou observar se não tem ninguém olhando Pega minha camisa pra forrar no chão Não tem cama, pouco cuidado com o formigão Não tem espelho no set, nem cerveja gelada Só tem uma lourinha com uma cara de safado Eu disse, vamos, vamos lá pro motel galango Vamos, vamos lá pro motel galango Vamos, vamos lá pro motel galango Se a moita se balançar, tem gente dentro ficando Vamos, vamos lá pro motel galango Vamos, vamos lá pro motel galango Vamos, vamos lá pro motel galango Se a moita se balançar, tem gente dentro brincando Vamos, vamos lá pro motel galango Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Foram tantas desilusões Pra não sofrer, melhor não amar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Foram tantas desilusões Pra não sofrer, melhor não amar Eu me apaixonei por uma paixão Quase cheguei a me desmantelar Perdi a minha noção Fiquei chorando na mesa de um bar Dei valor a quem não merecia Foi aí que comecei a pensar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Foram tantas desilusões Pra não sofrer, melhor não amar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Foram tantas desilusões Pra não sofrer, melhor não amar Eu me apaixonei por uma paixão Quase cheguei a me desmantelar Quase cheguei a me desmantelar Perdi a minha noção Fiquei chorando na mesa de um bar Dei valor a quem não merecia Foi aí que comecei a pensar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Foram tantas desilusões Pra não sofrer, melhor não amar Vou dar férias meu coração Pra ele não se apaixonar Foram tantas desilusões Pra não sofrer, melhor não amar É desse jeito Simbora, roubistão Quase cheguei a me desmantelar Dando férias ao coração Pra não se apaixonar outra vez Não se apaixone não Simbora Não se apaixonar outra vez Não se apaixonar outra vez Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau